Música Alô amigos, esse é o canal RK Bahia e o jogo de ontem, o Bahia venceu por 1 a 0, o São Paulo subiu na tabela de classificação, corre pouco risco de ser rebaixado nesse momento e o jogo foi repleto de lances incríveis, já mostramos um lance aí da cabeçada do Gilberto, numa grande defesa do goleiro Volpi e agora eu quero mostrar um golaço do Bahia, não foi o gol do Rossi, não, foi a defesaça do Danilo Fernandes, fechou o gol do Bahia, olha que lance! Música Tá aí gente, Danilo Fernandes mostrando muita segurança e eu falei desde o início, assim que foi contratado pelo Bahia junto ao Internacional, é o melhor goleiro do Bahia do elenco disparado, tá aí a confirmação, Danilo Fernandes segurando todas, que de pesaça de mão trocada! A todos uma boa semana, beijo no coração, te inscreve no canal, hein? Fica com Deus! Música Música